Olá, pessoal, tudo bem? André Bona, do Blog de Valor, e mais um vídeo no meu canal sobre finanças e investimentos pra você. No vídeo de hoje, eu quero chamar a atenção pra onde está o seu foco na acumulação de patrimônio. Porque, dependendo do caso, uma rentabilidade maior pode não significar um maior patrimônio. Então, vamos trabalhar um pouquinho isso. Primeiro, eu fiz uma simulação de uma situação onde o investidor tenha R$100 mil em investimentos e que a taxa de juros de um determinado período seja, por exemplo, de 10% ao ano. Esse seria o CDI de um período. Então, essa pessoa tem R$100 mil em investimentos, vai ter essa rentabilidade, e, além disso, ela acumula em torno de R$1 mil por mês pra poder aumentar a reserva e o patrimônio dela ao longo do tempo. Então, vamos fazer uma determinada conta aqui. Uma rentabilidade de 10% sobre R$100 mil daria R$10 mil por ano, né? E pra pessoa ter isso, uma rentabilidade de 100% do CDI, que seria o próprio CDI de rentabilidade, requer um esforço pequeno. Quer dizer, você vai lá, estuda uma horinha ou duas, no máximo, aprendendo sobre investimentos, você vai aprender a escolher um bom fundo DI, vai fazer a sua aplicação, vai ter 100% do CDI, vai ter liquidez diária, não vai ter risco nenhum e pronto, resolveu a sua vida. Então, vamos supor que você queira fazer da forma mais simples possível. Então, vai estar tudo aplicado desse jeito, com muito pouco tempo dedicado ao mercado, e com liquidez imediata, tudo seguro, o mais seguro possível, o melhor que a poupança, tendo 100% do CDI. Então, você não precisa ter nada de aprendizado, se dedicar muito a isso, é um aprendizadozinho de nada, que você em pouco tempo aprende, em alguns minutos ou uma hora, no máximo, você aprende isso e leva pra sua vida toda. Agora, vamos pensar numa outra possibilidade, vamos pensar que você queira fazer o seguinte, que você queira melhorar um pouco a sua rentabilidade, os seus investimentos, e você queira buscar uma rentabilidade de 105% do CDI. Sobre os 10% ao ano do CDI, então, 105% daria 10,5% de rentabilidade. Então, pra isso, você teria um ganho, com relação a ganhar 100% do CDI, de R$500,00 por ano a mais de rentabilidade. Então, sair do 100% do CDI, pra sair por 105% do CDI, de rentabilidade de toda a sua carteira, vai representar um ganho de R$500,00 por ano, se você tiver 100 mil aplicados, beleza? Então, pra ter 105% do CDI, você também vai ter um esforço relativamente pequeno, você vai pegar e colocar uma parte da carteira com liquidez diária, rendendo 100% do CDI, perto disso, e outra parte, com uma liquidez mais ou menos razoável, um pouquinho travado ou não, pra você poder buscar um 110%, 112%, pra, na média, você ter o 105% da carteira. Então, tudo em renda fixa também, você aprende simples, olhando, aprendendo um pouco sobre o mercado financeiro, sem dedicar muito tempo, você consegue trabalhar com essa meta de rentabilidade. Algumas horas a mais seriam possíveis do que você, pra você aprender a fazer isso, você teria que se dedicar um pouquinho ao seu planejamento, pra saber a parte do investimento que você trava e que você não trava, mas também não tem grandes dificuldades. Aí você pensa assim, agora eu quero trabalhar pra obter uma rentabilidade de 110% do CDI. Então, eu quero agora ganhar um pouco mais. Então, considerando que 100% do CDI é os 10% ao ano, então 110% seria 11% ao ano. Então, você teria R$11.000 de rentabilidade, ou seja, você ganharia R$1.000 a mais do que aquele primeiro trabalho inicial, que seria simples, bota tudo num DI, liquidez diária e ponto final. Pra buscar um 110% do CDI, você vai ter que ter um esforço um pouco maior. Você vai precisar trabalhar mais a liquidez dos seus investimentos, então você vai ter que ter um planejamento financeiro pessoal mais concreto pra você fazer o trabalho, né? E aí você vai saber melhor onde que você pode travar esse recurso pra melhorar a rentabilidade. Então, uma parte da carteira você vai ter com liquidez diária, que vai render 100% do CDI perto disso, não vai ser mais, porque não é isso que rende esse tipo de aplicação. Você vai ter uma parte com a liquidez um pouco mais travada, e você vai ter uma outra parte pra buscar lá um 116, 117, 118% do CDI, utilizando ativo de renda fixa com proteção do FGC e de bancos menores. Então você vê que você já tem que aprender um pouquinho mais pra ter uma rentabilidade média na carteira de 110% do CDI, mas ainda assim você consegue fazer isso com tudo em renda fixa, tá? Então vai exigir um pouquinho mais de tempo de aprendizado, entender FGC, entender bancos menores, entender um pouco disso, mais dá pra você alcançar também. Agora, se você quiser começar a buscar uma rentabilidade maior, de 115% do CDI pra uma carteira, pessoal, quando eu falo 115% do CDI aqui, eu tô falando pra carteira toda. Você achar um CDB de 115% do CDI, você acha, não é difícil, mas uma parte da carteira tá mais líquida, entendeu? Então, tô falando na carteira toda, que você vai ter produtos que rendem por aí e produtos que rendem menos. Então se você quiser alcançar alguma coisa próxima de 115% do CDI pra carteira toda, aí você já vai ter que ter um esforço um pouco mais elevado, você vai precisar trabalhar mais a liquidez pra manter na parte líquida realmente aquilo que você precisa e poder travar o resto pra um prazo maior. Então o seu planejamento financeiro, você vai ter que se dedicar nele pra saber que parte que você pode travar, que parte que você não pode e tudo mais. E você teria que ter também a sua carteira com algum nível de risco. Você teria que entender um pouco mais os fundos multimercados e também talvez alguns fundos de renda variável. E com isso você teria que admitir algumas oscilações. Em alguns momentos você poderia ter baixas rentabilidades ou até mesmo prejuízo, porque se você vai pro risco, alguns investimentos vão oscilar. Então se você quiser ainda aumentar ainda mais a rentabilidade da sua carteira como um todo e buscar 120% do CDI, note que aí você teria que, pra carteira toda, então você vai ter que ter produto de 100% do CDI com liquidez diária, de 110% com a liquidez razoável, de 115, 118% com a liquidez travada, 3, 4 anos de repente, e você ainda vai ter que ter produto lá rendendo 130, 140, 150% do CDI ou mais pra poder na média ter um 120% do CDI. E aí 120% do CDI significa 12% ao ano, considerando aquele CDI a 10% que a gente usou de hipotético aqui no nosso exemplo. Então observa que sair do 100% do CDI para o 120% do CDI significa um ganho de uma rentabilidade que sai de 10 mil reais por ano e vai pra 12 mil. Então é um ganho de 2 mil reais a mais por ano nesse processo. E pra isso você vai ter que ter um esforço elevado, vai ter que ter um nível de risco bem mais elevado, vai ter que ter maior conhecimento sobre produtos financeiros, principalmente produtos de risco, vai ter que se dedicar muito mais tempo ao mercado financeiro pra acompanhar as posições, se você gosta de investir em ações, acompanhar pelo menos alguma noção das análises de balanços ou dos indicadores fundamentalistas das empresas, gráficos, entender as diversas possibilidades que o mercado tem, tanto na renda fixa quanto pra você turbinar mais, as debêntures, entender os prospectos, os riscos, avaliação de risco e tudo mais. Então, pra você ir aumentando a rentabilidade, você tem que aumentar o seu nível de envolvimento, o tempo que você vai dedicar a essa tarefa, o aprendizado e depois o acompanhamento. Não tem outra forma. Agora vamos pensar o seguinte, se você tem 10% de rentabilidade e além disso acumula mil reais por mês, vamos pegar isso e fazer o seguinte, 10 mil com 10% de rentabilidade, então eu vou ter 110 mil depois de um ano. E vamos supor que ao longo do ano eu juntei mais mil reais por mês, então mais 12 mil eu juntei. Então depois de um ano eu vou sair de 100 mil pra 122 mil, perfeito? Isso com um investimento com 100% de CDI, tá? Liquidez diária, conservador e tudo mais. Então a importância do aporte aí é fundamental, porque observe que eu ganhei, eu aumentei meu patrimônio em 10 mil, que foi a rentabilidade, mas eu aumentei em 12 nos aportes que eu continuei fazendo ao longo do ano. Se eu quiser aumentar a minha rentabilidade pra 10,5, ou seja, 105% de CDI e continuar acumulando mil, então o meu patrimônio vai sair de 100 mil pra 122.500, onde 10.500 é a rentabilidade e 12 mil que eu acumulei, então 122.500. Se você tem 11% de rentabilidade e acumula os mesmos mil, então você vai sair de 100 mil mais 11% de rentabilidade, ou seja, mais 11 mil e mais 12 mil que você acumulou. Então você vai pra 123 mil no final do patrimônio. Agora, se você ainda acelera um pouquinho mais, busca os 115% de CDI, então aí você vai ter 11,5% de rentabilidade, então você vai por 123.500 de patrimônio. E por fim, se você realmente tiver uma carteira bastante arrojada até, e você conseguir uma rentabilidade de 120% de CDI pra carteira toda, então você vai ter 12% de rentabilidade. Então o seu 100 mil mais 12 mil mais o 12 mil que você acumulou, 124 mil no final do ano. Então observe o seguinte, se você fez o básico e obtém 10% de rentabilidade, o básico, que você só vai aprender uma coisa durante uma hora e depois você pode ir pra praia, pra piscina, fazer o que quiser e cuidar de juntar o dinheiro. O seu patrimônio vai sair de 100 mil pra 122 mil, perfeito? Então, o que você tem que pensar nisso aqui? Que uma outra possibilidade que você teria, como é que você pensaria assim, pô, mas como é que eu posso aumentar esse patrimônio? Se você ao invés de acumular 12 mil, mil por ano, pensasse assim, não, eu vou fazer um esforçozinho nas minhas finanças e vou acumular 2 mil a mais no ano, que pode ser do 13º, pode ser do bônus que eu recebo, ou assim, pô, vou tentar olhar onde eu tenho um gasto aqui que não é tão, que não é tão, que é um pouco supérfluo e vou colocar, em vez de juntar mil reais por mês, eu vou juntar 1.167 reais por mês. O que vai acontecer? Vai acontecer que eu também vou chegar nos 124 mil de patrimônio ao final do ano, que seria o mesmo de eu juntar os mil e correr alto risco e ter que me dedicar extremamente ao mercado financeiro pra poder obter uma rentabilidade adicional. Então, um investidor que trabalha as finanças pessoais dele e tenta melhorar um pouco a sua capacidade de aportar recursos, ele pode ter um processo de acumulação de patrimônio mais rápido do que aquele investidor que não se preocupa tanto com as finanças e com a forma de acumulação dele e se foca só em rentabilidade. Porque o que foca só em rentabilidade vai estar limitado com o próprio recurso dele e vai ter que se dedicar cada vez mais, cada vez mais tempo pra poder tentar buscar essa rentabilidade maior. E isso vai tirar tempo dele, vai exigir muito aprendizado e também vai envolver algum tipo de risco. Então, o que você precisa pensar é o seguinte, o seu grande objetivo não é realmente aumentar a rentabilidade, tá? O seu grande objetivo ou o grande objetivo de todos nós é acumular mais patrimônio ao longo do tempo. E nesse processo, quanto maior for a sua capacidade de continuar acumulando, maior será o efeito que isso vai gerar nesse aumento de patrimônio. Então, a sua capacidade de acumular ela é fundamental, até mais fundamental do que a sua capacidade de gerar rentabilidade sobre o patrimônio que você tem. Então, aprender sobre mercado financeiro e investimentos é muito importante. Mas eu acho que você precisa entender que a partir de um determinado ponto, o tempo que você precisa se dedicar adicionalmente ao mercado pode não gerar mais resultados adicionais. Por quê? Porque ele vai tirar você de focar no seu próprio trabalho, no aumento da sua remuneração, nas suas atividades e também nas suas próprias finanças na sua organização de financeira pessoal, que é feito no seu dia a dia. Então, se você tira o foco disso e foca só no mercado, nos investimentos, nas rentabilidades, você pode não estar fazendo o processo mais eficiente de acumulação de patrimônio. Lógico que o melhor dos mundos seria ao mesmo tempo aumentar a rentabilidade e também aumentar a capacidade de fazer os aportes mensais. Porém, o nosso tempo é limitado. A gente não faz o que a gente quer eternamente. São 24 horas por dia, a gente dorme, tem as almoças, não sei o quê. Então, é importante balancear isso de uma maneira que você não perca a produtividade no seu processo de acumulação de patrimônio que, às vezes, ela não vem somente do mercado financeiro. E aí, eu pergunto, será que realmente fazer aquele monte de investimento complicado, cheio de avaliação de cenário, ler um monte de prospecto, faz algum sentido? é realmente necessário? Então, eu acabo tendendo a achar que aquele investidor normal, pessoa física, que dedica horas e horas o seu dia para o mercado financeiro, na verdade, ele tem que refletir um pouco sobre o valor da sua hora de trabalho nas suas atividades. Porque é muito provável que o valor da hora de trabalho seja mais valorosa e permita mais o processo de acumulação do que a própria dedicação no mercado financeiro. Então, eu sou da opinião que se você dedicar de maneira intensiva a mais ou menos três meses ou quatro meses um pouco mais sobre os conteúdos corretos de investimento, depois você já vai aprender 90% de como funciona. E depois disso, você já vai poder usar esse aprendizado para aprender para a vida toda. E é isso, inclusive, que eu passo para os meus alunos do meu curso lá. Porque esse é o ponto importante. tipo assim, você ter um aprendizado que te permita ser utilizado para a vida toda e tomar decisões com facilidade. Então, às vezes, o próprio mercado financeiro te joga nessa onda de ficar acompanhando tudo, mas simplesmente porque isso te prepara para comprar os produtos que o próprio mercado financeiro quer te vender, que são mais complexos, de maior risco e pagam maiores comissões. Então, fique muito atento a esse detalhe, porque obter mais rentabilidade é muito importante, mas a acumulação de patrimônio com frequência é aquilo que vai realmente potencializar a formação de patrimônio do seu a longo prazo. Beleza? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para poder receber as notificações e entrar no blog de valor.com.br e também escrever lá o seu e-mail para receber minhas dicas por e-mail. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.